Vem pra mim aqui, atenção, moradores e comerciantes do Conjunto Maria Cecília, Zona Norte de Londrina, estão pedindo por socorro, ladrões estão invadindo casas, ladrões estão invadindo comércios e levando tudo, fazendo a limpa. Sabe a imagem que você está vendo de coisas que são arrancadas da parede? Pra você ter uma ideia, até câmera de segurança que foi instalada pra vigiar a parte da frente da casa, do comércio, a câmera foi levada pelo criminoso. O bandido vai pro local e ele leva até a câmera, olha a situação que o pessoal está vivendo na Zona Norte. Lucas Jesus, Wesley Lemos foram pro local, estiveram no bairro pra apurar, pra ouvir a comunidade e traz agora, eles trazem todos os detalhes pra vocês. Olha a imagem do criminoso circulando, olha lá, olhando pra casa pra ver se vai entrar, se não vai entrar. Vamos ver comigo os detalhes? Reportagem. Terça-feira, seis horas da manhã, o suspeito flagrado caminhando com uma escada pelas ruas do bairro. Essa mulher, que preferiu não mostrar o rosto, contou que foram vários furtos nos últimos dias. Nos mesmo horário, roubaram a petiscaria aqui na esquina de cima, de casa, dois botijões de gás e a vizinha do lado, um soprador de folhas também, que custa mil e quinhentos reais. Não é a primeira vez que eles roubam a gente aqui, outra vez foi os refletores, né, agora as câmeras, duas câmeras. O flagrante aconteceu justamente neste ponto, na rua Gessi Eugênio da Silva, no conjunto Maria Cecília. Mas tem um detalhe, o equipamento que flagrou o criminoso também já foi levado. No muro, ficou apenas o cabo da câmera de segurança. O prejuízo de aproximadamente dois mil reais com equipamentos e manutenção. As câmeras serão novamente colocadas no muro, mas agora com grades de proteção, para evitar novos casos. Tenho que ficar com câmeras aqui, porque aqui é um centro religioso, tanto para cuidados também, e para uma segurança para nós mesmo, da nossa residência. Quem tiver informações sobre o suspeito deve ligar para a polícia. A onda de furtos acontece sempre pela madrugada e tem assustado os moradores. Que convivem com medo e prejuízos. Revolta porque é um gasto, né, é uma coisa que vai ter que sair do bolso no momento importurno da nossa vida. Meio-dia, 17. O pessoal não aguenta mais. O pessoal não aguenta mais, está pedindo socorro. Nós estamos acompanhando passo a passo do que está acontecendo. Eu quero deixar mais uma vez o WhatsApp, porque acho que dá para a gente formar uma corrente. E cada vez que acontecer alguma ocorrência, algo nesse sentido, você manda mensagem para a gente. Certo? Ah, uma câmera de segurança que você tem, tentaram invadir sua casa, infelizmente levaram algo da sua residência, conseguiram entrar. Vai compartilhando com o Balanço Geral, 99121-0893, porque a gente vai continuar mostrando e cobrando mais segurança para a Zona Norte de Londrina. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre esse caso aqui no nosso BG. Obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. O BG é sempre conectado com você. É meio-dia e 18. Deixa eu...